Olá galera, eu sou o Matheus do canal Matheus informática passando por aqui falar um pouco da telecena da primavera 2022 o valor dela é 15 reais já está disponível eu tenho um resgate para fazer dessa telecena da primavera do ano passado só que aqui no sistema de resgate da telecena digital só vale para a telecena digital então se você comprou no sistema aqui a telecena digital se você tem para resgatar você vai resgatar na hora de chegar a hora de você resgatar eu não sei porque que demora eu acharia que assim que fosse lançada a nova telecena os primeiros sorteios você já poderia fazer aí o resgate da telecena do ano passado no caso eu tenho a telecena de primavera 2021 e não está disponível o preço dessa telecena aqui é 15 reais então aqui eu vou clicar bem aqui em resgate aqui em resgate essas telecenas que eu tenho aqui é tudo para resgate são telecena digital lembrando que você só pode resgatar aqui no sistema telecena digital telecena é telecena física vocês têm que resgatar nas casas lotéricas nos correios onde vende aí a telecena telecena física é quem compra telecena digital só pode resgatar a telecena digital então aqui eu tenho a telecena de primavera 2021 só que não está disponível aqui quando eu clico bem aqui ó resgatar telecena aí aparece assim você não possui telecena digital para resgate e às vezes quando eu vou resgatar a telecena já está quase no final então eu não sei porque que eles fazem isso deveria assim que fosse lançada a nova telecena telecena que já que você tinha uma telecena para resgatar então deveria a gente resgatar assim que fosse lançada a nova telecena desse ano no caso para quem tem telecena para resgatar de 2021 assim que fosse lançada a telecena é da primavera 2022 então no caso já poderia fazer o resgato assim que fosse lançado mas é parece que é por data que a gente comprou então estou esperando aqui eu quero fazer um vídeo explicando para vocês como eu faço o resgatamento e como eu faço a compra e como eu desconto entenderam então vamos clicar bem aqui agora para a gente já ver os resultados dessa telecena da primavera 2022 e vamos clicar aqui em resultados bom aqui no caso aqui é já saiu aqui é o primeiro resultado foi eu creio que foi dia 11 está aqui dia 11 do nove dia 18 do nove 25 do nove então ainda está faltando ainda é dois sorteio mas aqui está dizendo aqui ó que já tem telecena premiada aqui é com 600 mil reais é com 20 pontos uma pessoa sozinha nesse último resultado dia 25 no resultado dia 18 teve só um acertador e esse já ganhou 20 pontos no primeiro sorteio foi o dia 11 do nove é 20 pontos teve um ganhador 600 mil reais então em mais ponto ou menos ponto ainda não teve nenhum ganhador porque não saiu é a quarta e nem a quinta a última né então vamos aguardar então quando aparece assim eu penso assim eu penso assim é no meu entendimento é sobre resultado da telecena eu penso assim é no caso aqui tá como teve um ganhador um ganhador um ganhador no primeiro segundo no terceiro sorteio então eu penso assim aqui tá como um ganhador quer dizer pode assim no meu pensar no meu pensar tanto na telecena física como na telecena digital tá dizendo que aqui já existe um ganhador então esse ganhador pode já existir tanto nesses três sorteio aqui primeiro segundo e terceiro em 20 pontos na telecena semanal como esse ganhador pode não existe porque que eu tô falando isso né é porque se a telecena digital eu creio que seja igual a telecena física então se é se eu comprar minha telecena digital aqui que a telecena de primavera eu ainda não comprei mas vou comprar então esses ganhador que pode não existe entendeu pode ainda não existe tanto para aquelas pessoas que vão comprar a telecena física como aqueles que ainda vão comprar a telecena digital é porque isso aqui não é base assim no meu entendimento não é base porque é no caso meu ainda eu não comprei quer dizer se eu comprar a telecena é da primavera digital eu vou já vou perder esses três sorteio aqui ou eu comprando minha telecena digital caso eu compre a telecena digital eu compro a telecena ou vocês compro a telecena física aí ou eu compro a telecena física será que alguém já ganhou ou eu vou concorrer é pode correr o risco de eu comprar uma telecena física ou a telecena digital e ela já está premiada vamos supor nesse primeiro segundo e terceiro aqui entendeu porque na minha opinião aí eu penso sim eu penso que pode estar colocado como é um ganhador da cada sorteio desse e pode acontecer de não ter ganhador nenhum e simplesmente é a telecena a pessoa que vai ser sorte é que vai ser sortudo é num prêmio desse ainda ela nem comprou a telecena ainda e a telecena que está sendo premiada ela não foi vendida ainda então é no meu pensar que pode ser isso né pode ser isso porque se não for sim fica chato pra gente comprar uma telecena física ou uma telecena digital é sabendo que já aparece já foi é concorrida e três sorteio então se a gente for comprar uma telecena digital ou uma telecena física a gente vai concorrer agora só dois sorteio entendeu então eu eu não eu penso assim eu eu penso que tanto a telecena física como a telecena digital que a gente ainda não comprou então elas podem estar premiada é com vinte pontos cada uma delas no valor de 600 mil reais entenderam então é assim que eu acho que seja o resultado da telecena porque se não for sim se alguém se alguém já ganhou com esses que alguém já comprou telecena antecipada aí desde o início já foi contemplada com esses valores aqui ou ainda tem algumas telecena ainda que ainda não foi contemplada mas tá aqui que é essas telecena já foi lançada aí pra venda mas que ninguém comprou essa telecena então eu penso assim tanto digital como a telecena física então se não for sim fica um pouco sem graça mas eu creio que seja assim entendeu então gente era isso né que eu queria passar pra vocês e no próximo vídeo estou esperando aqui a liberação da minha telecena de primavera do ano passado e vocês aí que tem a telecena do ano passado de primavera você já pode estar fazendo a troca ou resgato com mais algumas moedinhas e comprando a telecena da primavera 2022 beleza então é isso gente se gostou deixa seu deixa seu joinha se inscreva no meu canal e até a próxima